Música Me chamastes para caminhar na vida contínua Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga esconder-me longe de ti Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido É difícil agora viver sem saudades de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Oh, Jesus Não me deixe jamais caminhar solitário Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença No amor dos irmãos No amor dos irmãos Na alegria, na paz, na união Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti